Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Tomei! Sério? Ah mano, o Jardim é uma merda. Que merda? Sabia não! Jardim! Correu? Eu tava tentando trancar os Falcons Eu creio Você parece burro? Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Tíbia Blackjack Aposto que os cois ganham muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Este é o mais novo servidor de tibia do momento Bem-vindo ao PhoenixOT Um servidor OpenPVP e com mapa global totalmente atualizado Contando com a mais nova versão 12.86 e host BR Conta com o sistema de Voge e Ties totalmente funcional Novos bosses e runas Eventos personalizados e muito mais Venha conferir Acesse o site e comece a jogar agora mesmo E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí... 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 E aí...